Depois a gente vê,ô, isso aí Oh, 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 oh Vem comigo, oh, oh, oh Não vem na parada, ninguém consegue entender Tico na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso voltar tudo a perder Sempre tem aquela, penso na especial O que fica na tela, sabe o seu potencial E mexe comigo, isso é um perigo Louco, agora que eu fiquei legal Tô morrendo de vontade de te agarrar Não sei qual o tempo, mas não suportar Vai pra gente se encontrar, ninguém pode saber Diz aí! O jeito é, dá uma fodidinha com você O jeito é, dá uma fodida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro que foi, depois a gente vê O jeito é, dá uma fodidinha com você O jeito é, dá uma fodida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foi, depois a gente vê O jeito é, isso aí O jeito é, se você quer Aí lá te agradecer, tá levado O jeito é, dá uma fodidinha com você O jeito é, dá uma fodida com você Se você quer saber o que vai acontecer Primeiro a gente foi, depois a gente vê Justiça aí O Vamos ali Vamos ali O O O O O O Valeu galera, era fortíssimo los aplausos para o tema, sei caballero Gostei demais